Fala! Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais no canal do Acura e Guria. Eu sou a Andy. Eu sou o Gian. E hoje nós vamos mostrar nossos gastos morando em Andiburgo. Tudo que eu estou perguntando, mas quanto custa morar na capital da Escócia? Quanto custa morar em uma das cidades mais lindas do mundo, que a gente considera? Um milhão de reais? Então nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho dos custos sobre aluguel, transporte, alimentação. Também os impostos que tem para morar aqui, né? E um pouquinho do que a gente gasta a mais. Então o primeiro item é o aluguel, que é a parte mais cara da vida, né? De qualquer lugar do mundo vai ser um aluguel que vai quebrar as pernas de todo mundo. E às vezes pagar o aluguel aqui é mais caro do que financiar uma casa nova, porque o governo tem alguns incentivos para quem vai comprar a primeira casa. Andiburgo é a cidade mais cara da Escócia. Mas mesmo sendo a capital, é muito mais barato do que Londres, por exemplo. Alugar quarto, assim, em casas divididas, eu até já encontrei por 500, bem próximos do centro. Se encontra alguns lugares até mais baratos. Até apartamentos, às vezes, de um quarto, 750, 800. A gente estava pensando em alugar 1 por 900, que é esse que eu estou mostrando aí. Mas vocês podem ver que ele não estava em condições muito boas, no fim, né? E a questão é que alugar o apartamento aqui é muito de imediato. Você não consegue agendar para daqui a um mês, por exemplo. Tem que ser daqui a duas semanas. Então você acaba pagando um pouco a mais para conseguir o apartamento logo, porque você está pagando um outro apartamento que tem que sair para dar tempo dessa mudança, né? Porque aqui também não existe uma lei que te obriga a ficar um ano. Normalmente os contratos não devem ter essa cláusula de um ano. Você pode ter, sair assim a qualquer hora. Assim, se você quiser saber como procurar o apartamento, eu tenho esse vídeo aqui, ó. Que você pode encontrar mais informações dos sites. Os sites são muito parecidos com os que tem aqui. E também você pode procurar pelas próprias imobiliárias. Outra coisa também é a região que você vai morar. Quanto mais afastado, mais barato. Tem alguns bairros que são bem mais caros. Até as casas mais antigas, você acaba gastando um pouco mais para tentar manter quente durante o inverno. Então aqui a gente estaria gastando em torno de 1.200 por mês por causa da localização, do tamanho da casa. E é o que a gente quer pagar. A gente sabe que é um pouco a mais do que muitos estão acostumados, por exemplo. Mas é o que nós decidimos escolher. Justamente porque tem várias opções para eu gravar vídeo. Tem a cozinha que é legal. Tem dois quartos que a gente pode receber visitas. Uma sala grandona. É. E também até quando eu tive o Covid de novo, né? O coronha. Eu pude ficar meio que isolada do Jean. E o Jean não apresentou nenhum sintoma. fez todos os testes negativos todo dia e pôde trabalhar, né? Se fosse uma casa menor, ele provavelmente teria contraído e não poderia ter trabalhado. Se não trabalha, não ganha dinheiro. Então aí teria sido muito pior, né? Ia ser mais pesado. E lembrando que o nosso apartamento é todo imobiliado, tá? Nós temos poucos móveis aqui que são nossos mesmo. Você acaba pagando a mais por essas comodidades, né? Vem até talher, gente. Para saber como é a nossa casa, fazer um tour da nossa casa, tem esse vídeo aqui, ó. Também é no cantinho para assistir The Face. Com a região que a gente mora, também vem o imposto, né? Que seria o Calcio Tax. Seria mais ou menos o equivalente ao IPTU do Brasil, né? É o imposto que tu vai pagar para a cidade. A manutenção da cidade em geral, no caso aqui de Edimburgo está incluso também a água e o lixo. E o esgoto, né? O valor varia dependendo do tamanho, né? Tipo, existem várias bandas que eles chamam. E aí começa no A, que é o mais barato, e vai subindo. Se eu não me engano, eu já vi até o H ou o I. É, independente do tamanho da casa. Lembrando que esse é o valor anual, tá? Então esse valor vai dar em torno de R$1.500 por ano, né? Que a gente pode dividir em 12 parcelas, se der tempo. Se não, você pode pagar em 4 parcelas, se for o que aconteceu com a gente. E agora vem uma das partes mais pesadinhas durante o inverno, que é o gás e a eletricidade. A gente precisa do gás para ligar o boiler, que aquece a água, que aquece a casa. A gente acaba gastando muito mais para tentar manter a casa aquecida, justamente porque nossa casa tem um pé direito alto. E tem alguns probleminhas na janela por ser uma casa antiga. Normalmente isso não acontece nas casas novas, que conseguem manter mais o calor, né? Com uma passagem de ar mais regulada. O isolamento é muito melhor. Existem muitos programas aqui para incentivar as pessoas a isolarem as casas melhor, para ter uma energia mais sustentável. As janelas em si aqui são novas, o problema é o quadro. Então, mesmo assim, nós pagamos em torno de R$85 por mês. para fazer um crédito para o inverno. Hoje nós estamos gastando em torno de R$5, R$4 por dia, com a eletricidade e o gás. Só que no final a gente não vai pagar R$5 vezes R$30, que vai dar R$150. A gente já tem um crédito acumulado, a gente pagou nos outros meses. Então, se a gente pagar R$85 todo mês, vai chegar no verão, a gente não vai gastar R$150, vai gastar R$20. R$30. O que mais gasta a gente praticamente nem vai usar. Então, sai mais barato a gente pagar mais para usar no inverno, do que ter que pagar tudo de uma vez, que vai acabar pesando mais no bolso. A maioria das empresas faz isso, né? Eles vão calcular o valor médio que tu vai gastar. Mesmo que você decida mudar de casa, decida mudar de empresa, eles te devolvem o dinheiro. Eles te devolvem para o teu banco mesmo, para que você possa contratar outra empresa. Porque aqui estão diversas empresas. Tem empresas que é só carvão, tem empresas que é energia verde, tem outras que misturam energia eólica. No entanto, o valor do gás subiu recentemente, por causa dessa crise energética que teve ano passado, né? Nós não dependemos totalmente da Rússia, né? Ainda tem uma parcela, provavelmente vem para cá, mas uma parte já é gerada aqui mesmo. Então, as pessoas que fizeram um contrato novo, acabam pagando um pouco a mais. Se a gente tivesse mantido o contrato antigo, na casa antiga, provavelmente estaria pagando um pouco menos. Porém, estaria morando lá ainda. Então, eu tive que pagar um pouco mais. A coisa bem legal que a gente conseguiu fazer é transferir a internet da outra casa para cá e mantivemos o mesmo preço, 28 libras ao mês. Significou também que a gente não precisou mudar a senha da internet. Todos os aparelhos já estavam conectados quando o técnico veio aqui e conectou o Wi-Fi. E falando em internet, temos também o celular. Eu ainda estou pagando o plano, que é para pagar o celular, que dá em torno de R$79 por mês. E o Jean tem um plano apenas da internet, que é de R$30 por mês e tem acesso ilimitado. O meu plano, por exemplo, ele cobre 81 países incluso. Então, mesmo que o Reino Unido tenha saído da União Europeia, se nós formos para qualquer país da União Europeia, a gente não paga extra. O Romain já está incluso. Já está incluso até 20 gigas no meu caso, né? Lógico que o Jean é mais. Se você quer saber mais sobre o celular aqui no Reino Unido, tem um vídeo específico aqui na cantinha, ó. Mas assiste depois de assistir esse vídeo. Também vou deixar o link na descrição. E por ser uma cidade maior, né? Quanto você vai pagar em transporte? Normalmente as passagens de ônibus aqui, ou tram, custam R$1,80 o trecho. Vai para o trabalho e volta, você vai gastar R$3,60 por dia. Usar um cartão próprio da cidade, que é ilimitado. Que custa em torno de R$56 ao mês, mas aí você paga uma taxinha a mais no primeiro mês. R$84, aí que é os R$56 do mês, R$25, uma taxa de emissão e mais os três que é do cartão. Esses R$25, se cancelar esse cartão dentro do primeiro ano, recebe de volta. Se não cancelar, aí perde os R$25. Quem trabalha, sei lá, 20 dias no mês, R$13,60 vezes R$20 dá R$72. Então, se pegar esse, já dá R$56, é um pouco menos. E esse daí inclui também o ônibus para o aeroporto, que é um pouco mais caro. E o noturno também, que também é mais caro. E o valor diário do ônibus, né, para quem for pagar no cartão, é R$4,40. Para quem vem de fora, que não tem um cartão daqui do Reino Unido, se for pagando em dinheiro, vai pagar R$1,80 cada vez, tá? Não importa quantas vezes pegar o ônibus. Então, às vezes, é vantagem tentar comprar o bilhete diário lá na lojinha do ônibus. Eles têm duas aqui na cidade. Já para quem tem carro, tem uma parte ruim, que é achar estacionamento. No centro, é absurdo. Você é melhor não ir de carro para o centro, porque lá é muito caro. E você tem que deixar o seu carro na rua, né? Nos lugares que são mais próximos do centro, existe uma permissão, né? Um permit, que você tem que ter dentro do carro, que é uma taxa para estacionar o carro naquela rua, né? Uma taxa de residente, digamos. Que acho que é em torno de R$100 ao ano. Mas acho que depende muito da região. Mesmo os residentes, tem o carro com um negocinho, né? O permit. E para quem vem visitar, tem que pagar por hora. Claro que o valor é bem menor do que no centro, mas ainda tem que ir lá comprar moedinha, né? Ou pelo próprio aplicativo, que daí ele já vem no sistema que a placa está registrada. E agora vamos ao mercado, que a gente achou que ia gastar muito mais, mas no fim não. Pelos cálculos que a gente fez, é claro que às vezes dá um pouquinho a mais, dá um pouquinho a menos. Dá em torno de R$200 ao mês. É claro que você pode ir em alguns mercados que são ainda mais baratos, como Audi, Olido. Já expliquei nesse vídeo aqui, ó, só para vocês terem uma noção de preço, né? Tem alguns mercados que são mais caros, mas a qualidade é melhor. Então a gente acaba indo um pouco nesses mercados também. E uma das coisas que a gente gasta, mas muito, muito mais, é com comida para entregar. Com delivery. A gente pede pizza, pede comida asiática, pede tudo quanto é coisa gostosa para receber em casa. E cada prato, para cada pessoa, vai de 10 a 15 libras, pelo máximo. Gasta mais isso quando a gente sai para comer. Aí a gente acaba gastando até um pouco mais. Comendo fora, gastando muito mais, porque tem muitos cafés legais também. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deram uma noção, né? Mais ou menos quanto custa. Se você mora em outra cidade, se você paga mais. Ou se mora no Brasil mesmo, comenta aí sobre a gente ter uma noção como é que estão indo os preços. Tem várias coisas aqui, mas também tem muita coisa lá no blog, que é o CuriGuripo. Espero que tenham gostado desse vídeo, gente. Deixe o seu like. Marca lá o sininho. Se inscreve também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tinha uma pipoca na minha gravida. Bonito. Enquanto que é supermercado, eu também tinha uma raspadinha. Ainda não sei se a vida existe, mas quando eu vim, a primeira vez, tinha uma raspadinha. Que a pessoa só marcava o dia que tava usando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.